No início desse ano letivo, ocorreram algumas situações quanto a matrículas de alunos das escolas estaduais. A partir de hoje, dia 30, as escolas estarão recebendo as nossas escolas da rede estaduais, os nossos alunos da rede estadual, que queira ir para uma outra unidade estadual, onde será feita a matrícula diretamente no balcão da escola, da Secretaria das Escolas. E com relação às vagas, as escolas que não têm a vaga disponível, nós temos outras unidades escolares que tenham essa disponibilidade de vagas para os pais estarem matriculando os seus filhos. Então, assim, nenhum dos nossos estudantes ficarão sem estudar. Então, a partir do dia 30, os pais já podem sair direto no balcão das secretarias de cada escola para poder estar efetuando as matrículas. O site não precisa mais estar entrando no site, porque o site já não está servindo para essa situação. Até a última informação, não. Nós, foi feito até o dia 29, ele estava sendo feita a reserva de vaga. A partir do dia 30, já será feito diretamente no balcão das secretarias. Elineide, o que nós podemos falar sobre aqueles pais que, porventura, moram próximo de alguma escola e querem matricular os seus filhos lá, mas lá não tem vagas, tem numa escola um pouco mais distante? Infelizmente, ele vai ter que procurar essa escola mais distante, porque a escola não tem disponibilidade de vagas, porque nós temos um quantitativo de alunos por turmas, porque nós não queremos também uma sala de aula cheia, porque a gente pensa no quê? Na qualidade do ensino dos nossos estudantes. Então, nós priorizamos a qualidade do ensino. Então, não adianta, nós não temos disponibilidade, não tendo que procure a unidade escolar mais próxima. Obrigado.